Hoje é dia 19 de abril de 2022, o sol se pondo aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui na cidade de São João do Meridi. Esse sentido de pista, os carros que estão indo, estou indo para São Paulo. E da outra pista, onde os carros estão indo de frente, ele está indo para o Rio de Janeiro. Essa é a Presidente Dutra. Daqui a pouco o sol vai desaparecer. Está quase sumindo. Já sumiu. Desapareceu já. Desapareceu já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL